Um confronto entre manifestantes favoráveis e contrários ao afastamento da presidente Dilma Rousseff ocorreu na noite desta quarta-feira na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Um grupo de mulheres marchou até perto de uma barreira policial. Os manifestantes jogaram objetos em direção aos PMs e reagiram com gás de efeito moral. O grupo que participou da manifestação está em Brasília para a Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Duas que participam da conferência ficaram feridas. A polícia recebeu o reforço da tropa de choque. A Secretaria de Segurança Pública informou que manifestantes contrários ao impeachment da presidente Dilma arremessaram garrafas e rojões contra os policiais militares, que faziam a barreira de isolamento na altura do Ministério da Justiça.